Olá, alunos queridos do sexto ano! Eu sou a professora Helena, sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana, sou professora de língua portuguesa do Fundamental 2 e hoje o assunto da aula é um dos elementos da narrativa, o personagem. Sem ele não há história, nós vamos ver alguns tipos de personagens que podem aparecer no decorrer das narrativas. As narrativas costumam contar algo que aconteceu com alguém ou com alguma coisa. Esse algo ou alguma coisa são os personagens. O personagem é um ser criado pelo autor para representar um papel em uma história. Eles podem ser um animal, uma pessoa ou até mesmo um objeto, desde que apresentem características humanas. E quando isso acontece, nós temos o que chamamos de personificação. O personagem pode ser simbólico, pode ser até mesmo ser fantástico, pode ter nome ou não. Nessa aula de hoje, nós veremos três tipos de personagens. O personagem principal ou protagonista, é o foco da história contada. A trama da narrativa gira em torno dele em sua grande maioria. Já o personagem secundário é aquele que auxilia no desenvolvimento da trama. Ele pode aparecer mais ou aparecer menos, dependendo do seu papel. E o antagonista é o personagem que é o vilão da história. Ele se opõe ao personagem principal, ao protagonista. Vamos ler o conto Sorricão, um sorriso inesquecível, cuja autora é Érica Messias. Relaxe e aproveite esse momento. Embarque nessa viagem junto com essa história de amor e de companheirismo. Meu pai chegou tão feliz. Não era um presente para ele, mas para mim. Acho que satisfazer minha vontade naquele momento era maior que o receio que tinha da mamãe. Mas ele não quis saber. Não desta vez. Ouviu seu coração e chegou com a tão esperada surpresa. Sara, venha rápido. Veja o que papai trouxe. É uma surpresa. Adivinha o que eu trouxe? Antes que eu pudesse responder, ouvi o primeiro latido. Aquele era, sem dúvida, o melhor presente que eu poderia ganhar. Foi o meu pedido em todas as datas por anos. Eu tinha 10 anos. Não sabia se ria ou se chorava. Mal conseguia acreditar. Era uma bola de pelos marrom. Tinha apenas 40 dias de nascido. Era tão fofo. Obrigada, papai. Agradeci com um abraço bem apertado. Filha, a partir de hoje você terá responsabilidade com ele. Deverá cuidar e dar carinho. Você compreende isso? Sim, claro. Pode deixar. Eu vou fazer tudo, tudinho mesmo. Papai sorriu e perguntou qual nome eu daria para ele. Olhei bem, pensei e disse. Pai, você já reparou que parece que ele está sorrindo? E é sorriso grande. É engraçado. Sorriso de orelha a orelha, como diz o vovô. Já sei. Ele vai se chamar Sorricão. E se é nome de cachorro, Sara? Ué, papai. Claro que sim. Ele já está até sorrindo. Amores, mamãe chegou. Todos nos olhamos rapidamente. Sentimos um pouquinho de medo. Parecia que havíamos feito algo de errado. Coloquei Sorricão na caixa e nos posicionamos em frente. O que houve? Vocês estão tão estranhos. Surpresa! De fato, foi uma surpresa. Mamãe parecia não acreditar. Parecia ter levado um susto. Vocês só podem estar brincando. Disse num tom bravo e repreendedor. Mãe, por favor. Ele é tão lindinho. Ele sorriu. Por favor. Mamãe ficou comovida e acabou aceitando. Mas alertou. Vocês que cuidarão. Ele vai dar trabalho. E ficará gigante neste apartamento pequeno. A mamãe é uma pessoa legal. Só está muito cansada. Ela trabalha fora. E ainda cuida de tudo aqui em casa. E de tudo do vovô e da vovó. Eles moram no final da nossa rua, numa casa bem bonita, com um quintal cheio de aventuras. Eu adoro. Qual é o nome dele? Mamãe perguntou. Sorricão. Sorri o quê? Esse é nome de cachorro? No final de semana, levamos o filhote para tomar vacina e conhecer meus avós. Era tudo pertinho. Por onde o sorricão passava, despertava olhares curiosos e sorrisos alheios. Os avós adoraram um novo netinho. E adivinhe, também acharam graça do nome. Mas logo entendemos o motivo. Meu avô disse que um cão de guarda que sorri não combina muito. Num feriadão desses, resolvemos viajar. Como de costume, na véspera, deixamos sorricão com meus avós. Na manhã seguinte, bem cedinho, vovô abriu o portão e saiu. Andou sem destino, vagando pelo bairro. Não sabia quem era. Não sabia onde estava, nem onde morava. Olhava em volta e tudo era desconhecido. Sentou-se num banco da praça e com a mão no rosto começou a chorar. Sentia muito medo e abaixou a cabeça nas pernas. Nessa hora, sentiu o focinho molhado, seguido de uma lambida. Olhou e uma sensação de paz invadiu seu ser, pois em meio ao esquecimento, lembrou daquele sorriso de cachorro. O sorriso de orelha a orelha. Era sorricão. Ele havia seguido meu avô todo o tempo e conseguiu levá-lo de volta para casa. Nossa viagem não aconteceu. Retornamos logo que vovó nos avisou. Minha mãe chamou a polícia e passamos horas aflitos, muito preocupados. Quando o sorricão entrou pelo portão com meu avô, meu coração parecia explodir e corremos na direção deles. Abracei fortemente meu velhinho e senti que aquele era, sim, o dia mais feliz da minha vida. Mamãe abraçou o sorricão, agradecendo ao cachorro de sorriso largo. Daquele dia em diante, o endereço do meu cão passou a ser a casa dos meus avós, onde ele poderia aproveitar todo o espaço do quintal. Daquele dia em diante, também, ele se tornou o protetor das maiores relíquias da nossa família. Mesmo sem combinar, desempenhava sua função de cão de guarda com um sorriso que encantava a todos. Um sorriso simplesmente inesquecível. Ah, eu gostei muito do conto. E você? Vamos analisar agora os personagens que aparecem no conto Sorricão. Nós temos Sorricão, Sara, os pais e os avós de Sara. Sorricão e a Sara são os personagens protagonistas, porque a trama gira em torno deles. Já os pais e avós da Sara são os personagens secundários, porque eles auxiliam no desenvolvimento da história, mas eles não são o foco da narrativa. Daqui para frente, nós faremos uma análise psicológica e uma análise física dos personagens. Características psicológicas Essas características nem sempre estão explícitas no texto. Porém, seguindo as pistas que nos são oferecidas pelo autor, especialmente pela escolha das palavras, é possível inferir, deduzir algumas características dos personagens. É importante nós nos lembrarmos também que aqui nós citaremos somente algumas características, não todas. Por exemplo, por esse trecho aqui da Sara, Obrigada, papai! Agradeci com um abraço bem apertado. Nós podemos dizer que a Sara é generosa, que a Sara é grata, que a Sara é carinhosa. Já por esse trecho aqui, meu pai chegou tão feliz. Não era um presente para ele, mas para mim. Quando a Sara diz isso para nós, ela está demonstrando que o pai dela é uma pessoa generosa, porque ele se alegra com a alegria do outro. Você concorda com essas análises? Vamos ver também uma característica da mãe da Sara. A mamãe é uma pessoa legal, só está muito cansada. Ela trabalha fora e ainda cuida de tudo aqui em casa e de tudo do vovô e da vovó. Por esse trecho, nós podemos deduzir que a mãe da Sara, além de ser uma pessoa legal, como a Sara falou, Ela é uma pessoa trabalhadora, ela é uma pessoa responsável, cuidadosa, carinhosa com os seus pais. Você conseguiu ver outra característica da mãe da Sara que eu não falei? Nesse conto, nós só encontramos uma descrição física mais explícita do Sorricão. E nos dois trechos que vamos ler, além das características físicas, nós podemos inferir algumas características psicológicas do cão. Vamos à leitura do primeiro trecho. Era uma bola de pelos marrom. Tinha apenas 40 dias de nascido. Era tão fofo! Nesse trecho, nós encontramos descrições físicas do cão. Bola de pelos marrom. 40 dias de nascido, que indica a idade dele. E por ele ser uma bola de pelos, ele era fofo. Além disso, temos a cor dele, marrom. O segundo trecho diz-nos o seguinte. Pai, você já reparou que parece que ele está sorrindo? E é um sorriso grande, é engraçado. Sorriso de orelha a orelha, como diz o vovô. Nesse trecho, nós observamos a descrição física do sorriso, dizendo que é um sorriso grande, um sorriso de orelha a orelha. E a partir da leitura desse fragmento, nós percebemos que Sorricão é sorridente. Mas, ao decorrer da leitura do conto, é possível inferir que ele é também protetor, ele é cuidador, porque afinal de contas, ele salvou uma das maiores relíquias da família de Sara, o avô dela. Realmente, eu acho que nós precisamos cuidar com muito amor e carinho de todas as pessoas, em especial dos nossos avós. Você não acha? Momento da nossa revisão. Nós vimos hoje os tipos de personagem, personagens principal ou protagonista, e vimos o personagem secundário. Além disso, vimos algumas características desses personagens, características físicas e características psicológicas. Você já teve ou tem algum animal de estimação? Que tal escrever um parágrafo apresentando as características físicas e psicológicas desse animal? Caso você não tenha um bichinho, faça de conta que ganhou um de presente, como na história que lemos hoje. Qual animal seria? Qual aspecto físico? E as características psicológicas? Solte a sua imaginação! Hoje, a nossa aula que abordou alguns tipos de personagens fica por aqui, mas em breve estaremos juntos mais uma vez. Até!